Oitão sonora, Rio de Janeiro Mais poluição sonora, 0 horas De 26, de junho para 27 Jércoles para jueves Aí estamos, mais uma madrugada ruidosa Na rua Humaitá Não há respeito algum por o direito do cidadão de descansar Estamos a olhar os trabalhadores Estão fazendo a pavimentação em Humaitá Uma rua que estava preciosa Toda a pavimentação Temos aí gastos públicos É plata Plata de cidadãos Cidadãos que pagam muitos impuestos Para que a alcaldia, para que o gobierno de Rio Empiece a mudar Uma pavimentação que não precisava mudar Mientras acontece isso, temos... E as ruas da zona norte e da zona oeste Completamente precárias com falhas estruturales E as ruas da zona norte do Rio Há um trabalho que não é necessário Porque não tinha os suficientes para fazer essa pavimentação Mas como vem a junta mundial de juventude E as ruas da zona norte do Rio 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 Somos nós, os cidadãos, que vivemos em Rio de Janeiro, que pagamos mega imposto, para únicos imposto. Não temos direito a dormir na madrugada, não temos direito a dormir no dia, porque é o ruído todo o tempo. São seis pistas de um lado ao outro, com a movimentação frenética a diário. Agora são as cero horas, e a máquina começou a fazer a movimentação. Aqui estamos, já vem a máquina, tenho vontade de descobrir quem foi o arquiteto, o engenheiro que preparou esta torre, porque ela é toda voltada para o lado direito. Eu tenho quase que cair de la ventana para fazer uma gravatação, se eu quero fazer a gravatação da pista, que está por pavimentar, que se está pavimentando. Olha que eu não posso dormir. Eu me despertei às cinco da madrugada, depois dormi às duas. Sou uma cidadã, pago imposto para viver na zona sul do Rio de Janeiro, para viver em Humaitá, para ter um pouco de privacidade e um pouco de tranquilidade. Mas é a esquina mais ruidosa que eu vi em toda a minha vida. É um inferno viver aqui. Não se pode descansar hora alguma. Tenho a minha porta, a porta anti-ruído. De nada, de nada, me entra por a área de serviço, por a ventana do outro quarto, por a ventana da sala. Quanto mais se caira, o ruido parece que está aqui, justo ao nosso lado. Já não soporto mais isto. Estou estressada. O estresse mata os cidadãos. Rio de Janeiro é o primeiro lugar no ranking nacional de utilização da medicação chamada Clonazepam. Rizotril é um nome de fantasia. É um ansiolítico. Rio de Janeiro, que é conhecida mundialmente por todo o mundo como a cidade maravilhosa. É uma farsa. É uma mentira. Não tem nada de maravilhoso viver em esta cidade. Porque não se pode dormir na noite. Porque a poluição sonora está matando os cidadãos. A poluição sonora está matando os cidadãos. São 0 horas e 10 minutos. E seguem trabalhando. E vejam o ruido. Eu tenho. A auriculares. Mas eu escuto como se estivesse dentro da máquina, conduzindo a máquina. O ruido é frenético. O outro lado, depois de dois meses, já fizeram a pavimentação. Foi muito ruidoso tudo também. Eu estava estressada porque não tinha ganas. E tampouco. Eu tenho forças para agarrar o aparato e fazer a filmação. Mas hoje, como não me dão tregua para dormir, vou tratar de fazer a filmação. Porque é um abuso. É terrível. Eu sei que os funcionários da alcaldia de Rio de Janeiro não têm culpa porque são orientados a assim fazer. Mas Cristo, Jesus, Santa Madre de Deus, na rua não tinha nada para mudar. Esta é plata pública. É plata do povo. São nossos impunos. Os sacaram todos. Os colocaram novos de pavimentação por o tema da Junta Mundial da Juventude. Por o tema do que vem o Papa. Por o tema do que vem o Michelle Obama. Por o tema do que vem as olimpiadas. Escúchame, Rio de Janeiro, Carioca, Ciudadanos. E os cidadãos que vivem na parte norte e na parte oeste. Eles não têm direito também. Os direitos dos cidadãos que vivem na parte norte e na parte oeste não são valorosos também. E também tem pavimentação para fazer na parte norte e na parte sul. E eles não fazem o que fazem o que fazem aqui. É uma alfombra. Tinha uma alfombra na pista. Não tinha nenhum problema. Tinha fotos e vídeos da rua. E eles não têm a palavra. Os cidadãos cariocas pagam impunos para onde pavimentação. Simpunos para onde pão para que se mudam de uma hora para uma pavimentação perfeita. E eles não têm. Eles vivem partes mais lejanas que o Cristo Redentor, que está arriba. Eles não têm direito a uma pavimentação básica. Nós que vivemos aqui e pagamos esses cinco estes, não conseguimos dormir. Estou por o terceiro mês de estresse. Demasiado estresse. O ruido é muito amplo. Isto está no limite. Eu pergunto, cariocas, isto não é importante? Onde está o direito do cidadão de ter sua hora sagrada de descansar? Não há. Acá em Neumaitá, Rio de Janeiro, não há. A máfia imobiliária segue mega facturando torres como esta que estou apresentando a vocês, que nos sai por menos de 1 milhão e 200 mil reales. 1 milhão de reales. 1 milhão e 200 mil reales. É muita plata. Temos na rua basura. Temos na rua aceras completamente, 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 sem estrutura. Não são sustentáveis. A cidade não é sustentável. A cidade é péssima para servir. E segue cobrando mega imposto dos cidadãos. E o que fazem? Com a plata? Saquem toda a pavimentação boa e colocam outra pavimentação. E não dão opção para os cidadãos que vivem aqui, que trabalham todo o dia estresados com o trânsito caótico do Rio de Janeiro. Aí estamos por mais uma madrugada. E o senhor alcalde, senhor governador, que me vai devolver em minha noite, que me estão sacando o direito de dormir. Não posso dormir? Tenho que fazer alguma coisa. Esta coisa é apresentar ao mundo que é uma farsa muito grande. Rio de Janeiro não é uma cidade maravilhosa para nada. Transportes públicos de péssima calidad. Ruído, poluição sonora. Estão pavimentando uma rua que não tinha que fazer nada. Já estava bem arreglada. E com isso já nos vai ao terceiro mês de ruído, de gastos públicos. Porque não é do governo. A plata é dos cidadãos. Os impostos. Quem paga? Somos nós. Cariocas. Despierta. Aceras. Terribles. Terribles. Onde está? A cidade sostenível. A cidade sostenível. Não é a cidade sostenível. De nada. Para nada. Para nada. Para nada. Se mete a pavimentación asfáltica que é petróleo. E as aceras totalmente de 해주rolling. Piedras portuguesas com desniveles que rompem os tobillos, a perna, os dedos de as senhoras cidadãs que pagam também mega imposto. Aí estamos. Ruido, 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 ruido. Rio de Janeiro, primeiro lugar nacional do ranking do uso de ansiolítico. Clonazepam. O nome fantasia, Rivotril, porque a cidade toma ansiolíticos, porque tem bons transportes, porque tem um salário digno, porque tem educação, porque tem saúde garantizada, hospitais públicos bons, porque tem tráfego maravilhoso, porque tem... Calidade de vida e segurança, não há nada disso. Os cariocas não vivem na praia, os cariocas não vivem na Ipanema, na Cobacabana. Isto é para turistas. Os cariocas trabalham noite e dia, de sol a sol, porque precisam pagar faraónicos imposto. Então, para quê? Para que o governo, de uma hora a outra, decida mudar a pavimentação que não precisava. Toda esta pavimentação de calle Botafogo, Maitá, estava bem, perfecta para que se mantiveram o fluxo, a continuidade de toda, de toda, de toda, de toda, de toda movimentação de trânsito urbano. Muitas outras calles na zona norte e na zona oeste necessitavam de pavimentação, mas não querem saber da zona norte e da zona oeste. Porque só querem saber de fazer ruído na calle Maitá, e com isso, a plata que pagamos, sacaram toda a pavimentação e agora vão colocar outra. Olha, temos aí a máquina que faz muito ruído, mas esta é a que faz menos ruído, porque há noites que estou tão desesperada, tão cansada, quando o estavam sacando, cortando, picoteando toda a pavimentação antiga, porque não estava vieja, antiga, e agora está colocando a nova. E, além disso, termina uma parte parcial, porque, onde estão os operários para demarcar as pistas? Temos três pistas lá, os condutores têm que fazer mágia. Uma mágica para saber em que pista vão estar, porque não tem demarcação. A obrigação da cidade turística que se termine a pavimentação, que venha outro, outro equipo, e o demarque. Mas não, já estamos por uma semana, que está assim, negrita, puro petróleo, e assim vamos seguindo. Já vem a máquina, vem a máquina, já vem a máquina, os operários não têm culpa, porque são orientados por superiores, mas nossa planta se vai, como água na caña. E aí vamos, 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 e não temos condição de dormir tranquilos, porque o ruido na caia, a madrugada, é este infierno, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, onde, onde está a cidade maravilhosa? Não se pode dormir, não se pode ler, não se pode ver uma televisão, porque a máquina está fazendo a pavimentação para a Junta Mundial de Juventude, a Papa, Michelle Obama, de Olimpíadas, de zona norte, zona oeste, se está olvidando. Os cidadãos que vivem lá, pobrecitos, não têm direitos constitucionais garantizados para nada. Servicios básicos, onde estão? Não há. Porque vivem lejos. E aqui, em zona sul, na tarde do Rio de Janeiro, não posso dormir, se os outros estão dormidos, porque tomaram o Nacipã Ribotril, eu não posso dormir com esse ruido, de verdade que não posso, a poluição sonora está matando os cidadãos cariocas, já não soporto mais isto, estou em meu limite, como pode cobrar 1.200.000 para viver em uma torre, mais os encargos fiscais, mais os impôs, se não podemos dormir. É uma farsa cidade maravilhosa. Se fosse maravilhosa, não estaria no arranque do primeiro lugar nacional na utilização de Clonacepal Ribotril ansiolítico. Os cariocas estão estressados, estão ansiosos, estão temerosos, estão enfermos, emocionalmente enfermos. Porque ruido à noite, ruido ao dia, ruido à noite, ruido ao dia, ruido à noite, ruido ao dia, claro que se enferma cualquiera. Eu não sou máquina, eu sou um ser humano. Estou me enfermando de estresse, os dois anos, dez meses que estou aqui, já estou enferma de estresse, é enferma de estresse. Porque a cada momento vem uma novidade em minha venda, as trituradoras, as máquinas de todos os tipos que fazem ruido. As que mudaram a pavimentação e agora as que colocam a nova pavimentação. E assim vamos por toda a madrugada, mas já não aguanto mais estar aqui, na ventana, narrando que é uma imoralidade governamental, sacar uma pavimentação boa e colocar outra nova, enquanto os cidadãos de outras partes mais lejanas do Rio de Janeiro, que não estão abaixo da mão direita de Cristo, têm direito igual de pavimentação. Eu estou harta, harta de reportar, feliz porque a juventude inteligente está marchando. Ao menos eu posso ter um pouco mais de esperança, porque sou grande, já tenho idade, sei que agora a juventude inteligente vai buscar os direitos constitucionais com dignidade, respeito. Olha, temos todo tipo de ruido aqui, tu eliges, tu eliges, tu eliges lo que queres, porque o que nos falta é a poluição sonora, o que nos falta do Rio de Janeiro é a poluição sonora. Estou estressada, senhor governo, senhor governador do Rio de Janeiro, senhor alcalde do Rio de Janeiro, vocês não governam bem essa cidade, olha que temos basura na rua, não há acessibilidade. Uma pessoa em cilha de ruedas não pode estar nas aceras do Rio de Janeiro, só se está na orla de Copacabana, Ipanema e Leblon, mas ninguém vive lá todo o tempo, tem que ter mobilidade em toda a cidade, temos a electricidade justo no meio das aceras e não acontece, não acontece, passa, cidadãos em cilhas de ruedas, não acontece, ruido, poluição sonora, falta de acessibilidade, acessibilidade cero, mobilidade cero, Rio de Janeiro, e me vienes a dizer que é uma cidade maravilhosa, por isso tem o metro quadrado faraónico, por favor, como vai cobrar um milhão doscientos reais por uma torrecita vieja dessa do ciclo passado. Tenho respeito pelo bolsillo dos cidadãos, onde estão? Os serviços básicos, onde estão? O direito, cidadãos, por favor. E aí vamos ficar na madrugada inteira, na meia, cero horas e treinta minutos, uma, às duas, três horas da madrugada se termina esta festa de ruído, esta poluição sonora, harta, harta, com toda a publicidade mentirosa que Rio de Janeiro é maravilhosa. Se fosse maravilhosa, não estaria por todos os periódicos do mundo com as falhas estruturales que eu trato de apresentar ao mundo. Olha que temos a máquina, já vem de novo, e volta, 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 e volta. Os micros, muito ruidoso, poluição sonora. Completa. Completa. E a demarcación, cero. Os motoristas têm que ser verdadeiros magos da condução, porque nada está demarcado. Estão estresados, estão cansados por a madrugada. E não têm... O dibujo da pista, onde tem que estar. Por isso, os accidentes aqui são normales. Mas olha, meus irmãos, uma torrecita dessa. Um milhão e doiscentos reais. Não a torre. Um departamento. Que há ratas. Que há ratas caminhando por o techo. E assim, segue o governo do Rio de Janeiro. Fantásticamente. Poluição sonora. Infierno. Infierno. Verdadeiro infierno. Os cidadãos não têm direito a dormir na madrugada, na noite. E também durante o dia, porque durante o dia têm que trabalhar como esclavos para pagar os mega faraónicos impuestos. E o salário? Ciudadanos. Siga mínimo. Buenos dias. Já estamos por o dia jueves, 27 de julho de 2013. Se sobrevivo, amanhã será uma nova etapa. Com mais 24 horas de estresse e de poluição sonora. Inseguridade e caótico. Trânsito do Rio de Janeiro. Já me falha a garganta. Tengo que frenar aqui. Buenos dias Rio de Janeiro. Buenos dias mundo. Buenos dias Hueve Tribu. A poluição sonora segue maravilhosa. Até mais. Tchau.